Olá pra você e do outro lado, é um prazer estar aqui com todos vocês nessa jornada rumo ao universo do marketing audiovisual. Esse é o curso de produção audiovisual para profissionais criativos. Eu sou Bruno Caverneck, sou diretor de teatro, ator com mais de 50 comerciais do currículo, músico, professor de teatro e de formação de atores para audiovisual. Além de mestre de improviso, com mais de 20 anos de estrada, estou muito animado para estar com vocês nessa série de aulas incríveis. Nas próximas 5 aulas, vamos mergulhar de cabeça no mundo da produção audiovisual voltada para as redes sociais. Vou compartilhar com vocês técnicas poderosas que podem transformar a maneira que vocês promovem seus negócios, produtos e serviços. E aqui vai um breve resumo do que podemos esperar ao longo desse curso. Na aula 1, a que vocês estão prestes a assistir, vamos explorar a importância do storytelling. Vamos aprender como criar conteúdo envolvente que fale com seu público-alvo. Essa aula é crucial porque storytelling é a base de todas as nossas futuras criações audiovisuais. Na aula 2, mergulharemos nas noções básicas de atuação, onde aprenderemos como nos sentir à vontade diante da câmera e conquistar empatia do nosso público. Afinal, transmitir nossas histórias de maneira autêntica e com a sua verdade é a chave de tudo. Na aula 3, exploraremos a imagem do seu conteúdo audiovisual. Vamos aprender como criar conteúdos visualmente atraentes e quais equipamentos usar, principalmente utilizando nosso próprio smartphone. Na aula 4, falaremos sobre o som do seu vídeo. A qualidade de áudio é essencial e vou compartilhar dicas para captar áudio de alta qualidade, mesmo com recursos limitados. Além de dicas de como escolher uma trilha sonora adequada para a sua produção. Finalmente, na aula 5, trataremos da finalização e pós-produção do seu conteúdo audiovisual. Vamos aprender a editar vídeos, aprimorar a qualidade da imagem, do som e promover nossos conteúdos produzidos de maneira eficaz. Esse é um curso introdutório voltado especialmente para profissionais e empreendedores que desejam produzir conteúdo audiovisual para os seus projetos, produtos ou serviços nas redes sociais. A grande notícia é que vocês poderão usar seus próprios smartphones para criar vídeos de qualidade. No entanto, é importante lembrar das limitações e, em caso de necessidade de se produzir um conteúdo mais complexo, considerar a contratação de profissionais qualificados. Agora, sem mais enrolação, vamos começar a aula 1. A importância do storytelling. Por que o storytelling importa? Vamos nos aprofundar agora em um conceito que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo do marketing e que, com certeza, você já deve ter ouvido falar. O storytelling. Mas por que ele é tão importante e o que realmente significa? Bem, storytelling, em sua tradução literal, significa a contação de histórias. E, se pensarmos bem, histórias estão conosco desde sempre. Seja em volta de uma fogueira, nos livros, nas conversas com os amigos e família e, agora também, na era digital. Nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, as histórias nos conectam, nos fazem sentir emoções, nos transportam para outros mundos e nos ajudam a entender e dar sentido ao mundo ao nosso redor. No mundo dos negócios, storytelling é uma ferramenta poderosa para conectar marcas e consumidores. Ao invés de simplesmente apresentar um produto ou serviço, estamos contando uma história que evoca emoções, que faz com que o consumidor se faça naquela narrativa e se veja e, consequentemente, se identifique com a marca. Pense em alguns dos anúncios mais memoráveis que você já viu. Aposto que muitos deles não estavam apenas vendendo um produto, mas sim contando uma história. Uma história que, de alguma forma, ressoou com você, que despertou algum sentimento, seja de alegria, nostalgia, esperança ou até mesmo tristeza. O storytelling é o que dá vida à sua marca. É o que diferencia no mercado saturado de hoje, onde todos estão tentando chamar a atenção do consumidor. Quando contamos uma história, não estamos apenas vendendo um produto. Estamos construindo um relacionamento, estabelecendo confiança e criando uma comunidade em torno da nossa marca. Quando contamos uma história, estamos convidando as pessoas a se identificar conosco com a mensagem que queremos transmitir. Isso cria laços mais profundos e duradouros com os nossos clientes e com todo mundo, o que é fundamental para construir relacionamentos sólidos. Além disso, o storytelling é uma ferramenta incrível para diferenciar o seu negócio da concorrência. Em um mercado tão saturado, ter uma história única pode fazer com que você se destaque e seja lembrado pelos seus consumidores. Aqui vai um pequeno exemplo para vocês. Quem não conhece a Coca-Cola? Qual o seu gosto? Onde é feita? Como é feita? Quais são os seus ingredientes? Ela não vende isso. Ela vende estilo de vida. Vende lifestyle. A Coca-Cola nem se vende com um refrigerante. Ela é a Coca-Cola. Quando você pede, você pede Coca-Cola. E tem várias outras marcas que fazem isso. Você não compra um carro. Você compra uma Ferrari. Você não vai numa loja de vestuário. Você vai na Prada. Você não usa uma lâmina de barbear. Você usa gilete. Outra razão pela qual o storytelling é essencial é que ele ajuda a simplificar mensagens complexas. Se você está oferecendo um produto ou um serviço complexo, contar uma história pode ser mais fácil para o público entender como isso pode beneficiá-lo. E é claro, o storytelling é altamente memorável. As pessoas tendem a lembrar histórias muito mais do que fatos isolados ou informações técnicas. Isso significa que a sua marca e sua mensagem ficaram gravadas na mente das pessoas por mais tempo. Finalmente, o storytelling é uma excelente maneira de inspiração. Quando contamos histórias convincentes, estamos influenciando as pessoas a tomarem medidas. Seja comprando um produto, ou apoiando uma causa, ou participando de uma iniciativa. Então, agora você já tem uma boa compreensão do porquê o storytelling é tão importante para os empreendedores e profissionais autônomos. Por isso, aprender a dominar a arte do storytelling é fundamental para qualquer empreendedor que deseje destacar sua marca e criar uma conexão genuína com seu público-alvo. Ao longo deste curso, vamos explorar mais sobre como criar essas narrativas envolventes e, mais do que isso, como fazer delas o coração da sua estratégia de marketing. Vamos falar agora sobre uma parte crucial de qualquer estratégia de marketing. Conhecer o seu público. Eu sei que isso pode parecer básico, mas você ficaria surpreso com quantas empresas e empreendedores negligenciam essa etapa. E é aqui que muitos erram. Por que é tão vital? Bem, se você não sabe para quem está contando a história, como pode ter a certeza de que ela está sendo realmente eficaz? Imagine tentar contar uma piada sem saber se a pessoa está ouvindo ou gosta desse tipo de humor. Pode ser um tiro no escuro, certo? O mesmo acontece com nossas histórias e nossas mensagens de marketing. Entender o público-alvo é como ter um mapa. Nos ajuda a direcionar nossa mensagem para as pessoas certas, no momento certo e da maneira certa. E, mais importante, nos ajuda a criar histórias que ressoem, que toquem o coração e a mente do público. Então, como podemos realmente conhecer o nosso público? Aqui estão algumas dicas práticas. Uma ótima maneira de começar é realmente perguntando. Realize pesquisas, use questionários em suas redes sociais ou até mesmo entreviste alguns dos seus clientes. As informações mais valiosas vêm diretamente da fonte. As plataformas de rede social oferecem insights valiosos sobre quem está interagindo com o seu conteúdo, idade, localização, interesses. Tudo isso pode te dar uma ideia clara de quem é o seu verdadeiro público. Converse com seus clientes existentes ou potenciais. Faça perguntas, peça opiniões e esteja aberto sempre a ouvir. O feedback direto é uma fonte valiosa de insights. Isso pode te oferecer dicas valiosas sobre suas preferências e necessidades. Estude os seus concorrentes e procure brechas, falhas nos seus produtos e serviços. Verifique se eles conseguem atender o público-alvo de forma satisfatória ou se tem alguma deficiência nesse quesito. E procure entender como isso ocorre e procure por soluções para conquistar esse público. Seja ativo nas redes sociais e acompanhe as conversas relacionadas ao seu nicho. Isso pode revelar tendências, perguntas frequentes e até mesmo problemas comuns enfrentados pelo seu público. Observe o que seus concorrentes estão fazendo, quem eles estão alcançando, o que estão dizendo. Isso pode fornecer insights valiosos sobre a demografia e os interesses do seu público. À medida que você crie o conteúdo e histórias, esteja disposto a experimentar. Acompanhe o desempenho de suas histórias e adapte-as como base nos seus resultados. O público pode evoluir e suas histórias devem evoluir junto com ele. Lembre-se que o público-alvo não é uma entidade estática. À medida que o tempo passa e os mercados mudam, novos públicos também evoluem. Portanto, a pesquisa contínua e a adaptação são essenciais. Conhecer profundamente o seu público-alvo não apenas ajuda na criação de histórias envolventes, mas também na personalização. Quando as pessoas sentem que você está falando diretamente para elas e entendendo suas necessidades, estão inclinadas a se envolver e agir. Então, da próxima vez que você estiver trabalhando em sua estratégia de marketing, lembre-se da arte do storytelling. Pergunte-se, qual é a história que eu estou tentando contar? E como posso fazer essa história ressoar no meu público? E não é tão necessário que você conte toda a sua história de uma vez. Ela pode funcionar como uma pequena novelinha contada aos poucos. O que importa é que a sua marca e o nosso herói sempre solucionem os conflitos. Isso pode gerar e cativar ainda mais o seu público, criando interesse e engajamento em suas postagens com curtidas e comentários. As redes sociais são basicamente uma ferramenta de interação. Não deixe que seu cliente passe sem interagir com você. E lembre-se, toda grande marca tem uma grande história por trás. Qual será a sua? Você espera ter sucesso? É aí que entra a promoção. A promoção do seu negócio é o ato de comunicar, informar e persuadir seus clientes sobre seus serviços ou produtos. E hoje, graças à revolução digital, temos mais ferramentas e plataformas à nossa disposição do que nunca. Vamos falar sobre algumas táticas essenciais para promover o seu negócio efetivamente. Quase todo mundo está nas redes sociais hoje em dia. Seja Instagram, Facebook, TikTok, essas plataformas oferecem uma maneira direta e pessoal de se conectar com seu público. E o melhor, com um smartphone você pode criar e compartilhar conteúdo visual impactante para atrair e envolver os seus seguidores. Unir forças com outras marcas ou influenciadores pode ampliar o seu alcance. Procure por parcerias que façam sentido e que possam oferecer valor mútuo. Mas lembre-se, a promoção não é apenas sobre falar o quão bom é o seu produto ou serviço. É sobre criar uma conexão genuína com o seu público. É sobre entender suas necessidades, seus desejos e oferecer uma solução que faça sentido para eles. Agora que entendemos como criar histórias envolventes, promover os nossos negócios por meio delas, vamos abordar a importância do direcionamento eficaz. Esse é o último passo crucial para garantir que as nossas histórias não apenas cativem, mas também levem o nosso público a agir, definindo objetivos claros para as nossas histórias. Isso tudo é fundamental. Pergunte a si mesmo, qual é o propósito da minha história? É para informar, inspirar, persuadir ou algo diferente? Ter um objetivo claro desde o início nos ajuda a criar conteúdo direcionado e, consequentemente, mais eficaz. Se você sabe onde quer chegar, é mais fácil planejar o caminho. Outro aspecto fundamental é a chamada para ação. Após assistir a sua história, o que você quer que o seu público faça? É importante orientar o seu público para a ação desejada. Isso pode ser feito de forma sutil, mas eficaz. Por exemplo, você pode incentivar os espectadores a clicar em um link, se inscrever em seu canal, deixar um comentário ou compartilhar o conteúdo com seus amigos. Lembre-se que uma chamada ação clara e convincente pode fazer toda a diferença. Se você não pedir ao seu público que faça algo, é menos provável que eles ajam por conta própria. Pode ser algo um compre agora, inscreva-se ou até saiba mais. O seu CTA deve ser claro, conciso e, acima de tudo, irresistível. Mas aqui está o segredo. Sua chamada para ação deve sentir-se como um passo lógico e natural, não apenas uma história. Não é sobre empurrar o seu público, mas guiá-lo suavemente para a ação desejada. Portanto, ao criar histórias, pense sempre como elas se encaixam nos seus objetivos de negócios e como você pode guiar o seu público em direção aos objetivos. Então, ao criar histórias, sempre tenha em mente seu objetivo final e conduz o seu público até lá com a chamada para ação clara e atraente. Bem, chegamos ao final da nossa primeira aula. E quanta informação absorvemos hoje, hein? Recapitulando, exploramos a poderosa arte do storytelling e por que ele é tão vital no mundo do marketing. Vimos como é crucial entender nosso público-alvo, dando a ele histórias que realmente ressoem e façam a diferença. Discutimos as técnicas do storytelling, destrinchando os elementos-chave que tornam a narrativa memorável e, finalmente, abordamos a importância de promover o nosso negócio através dessas histórias, garantindo que nossa mensagem chegue com clareza e eficácia. Mas lembre-se, esta é apenas a base. Temos muito mais para explorar nessa jornada do marketing audiovisual. Portanto, não percam a próxima aula, onde mergulharemos fundos nas noções básicas de atuação. Vamos aprender como atuar diante da câmera e interagir com o nosso público de forma eficaz para transmitir nossas histórias de maneira autêntica e envolvente. Então, não percam. Eu garanto que será uma experiência valiosa para todos nós. Obrigado por estarem conosco hoje e até a próxima. Continue empolgado para aprender sobre o maravilhoso mundo do marketing audiovisual. Valeu!